Olha gente, dá só uma olhada nessa tortinha de doce de leite, tem de chocolate, tem de ninho e também tem de limão. Essas delícias você encontra aqui na padaria do Superbom Supermercados. Haroldo, é uma grande variedade que a gente encontra aqui, não é verdade? Isso, Giovanni, tudo fresquinho, fabricado todos os dias, com a maior qualidade e carinho. Exatamente, olha o tamanho dessa mesa que você encontra aqui no Superbom. Tem bolos, tem rosca doce, do jeito que você quiser, desse lado aqui, olha só que legal. Tem aquele pão do padre, tem pão de hambúrguer também. Pão caseiro. Pão caseiro, exatamente. Marquê, vem comigo que desse lado aqui tem salgadinhos que você encontra aqui no Superbom. É a maior variedade da cidade, é tudo fresquinho. A gente não pode deixar de falar também, né Haroldo, do pão quentinho o dia todo. O dia todo. Exatamente. Padaria saborosa, você já sabe, aqui no Superbom Supermercados, três lojas em Bauru. Camélia, São Geraldo e Araruna. Então, faço o convite para você conhecer a padaria aqui do Superbom Supermercados. Que bom ter você!